Olá, muito bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Você já ouviu a frase Água no umbigo, sinal de perigo? Aposto que sim. Pois bem, esse é o lema ecoado por milhares de crianças que participam do projeto Golfinho do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. De forma lúdica, os pequenos aprendem sobre os cuidados como mar, piscinas, lagos e rios. O conhecimento é compartilhado com familiares e amigos e gera um impacto bastante positivo no comportamento da comunidade na interação com a água. Hoje eu recebo a Sargento Glaucia Krieger da Silva que é coordenadora do projeto Golfinho e veio contar pra gente mais detalhes dessa ação tão especial que acontece em todo o estado de Santa Catarina. Nós já estamos no ar! Sargento Krieger, que prazer tê-la aqui com a gente. Temos bastante história pra contar, né? Obrigada, Michelle. O prazer é meu também. Com certeza, são 25 anos de projeto aí na nossa corporação e passou por bastante coisas, bastante histórias e vamos conversar um pouquinho, então. Esse projeto, na verdade, então, 25 anos completos agora em 2024, né? Começou lá atrás e muita coisa mudou? Sim, algumas coisas foram adaptadas, né? Conforme o número de dias, alguns conteúdos também foram reformulados e principalmente a expansão dele, né? Por todo o nosso estado aí que a gente viu essa necessidade. Então, teve alguns ajustes, mas nunca perdeu o foco principal que é a prevenção de afogamentos. E é um projeto que encanta, né? As crianças e toda a sociedade, a comunidade, quando recebe esse projeto, acaba participando juntos, né? Ah, com certeza, né? A criança gosta, né? É um projeto ainda, né? Que geralmente acontece no verão, né? Começou na praia, agora a gente tem levado ele também pra outros lugares, como piscinas, rios, mas é um ambiente, né? Um ambiente de lazer, né? Então, é muito recreativo, é divertido, as crianças gostam de participar, os pais acabam se divertindo também e todo mundo aprende um pouquinho. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente vai assistir agora, então, uma matéria, um vídeo que foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina que mostra mais como é o Projeto Golfinho pra você entender um pouco mais do que a gente está falando aqui. Vamos assistir? O Projeto Golfinho, ele vem há 25 anos. É um projeto social do CBMSC com o intuito de passar as orientações quanto ao risco, ao meio aquático ali, né? E antigamente ele era feito apenas na parte litorânea, né? Do estado, e hoje ele foi expandido em um estado todo de Santa Catarina. Hoje a gente tem ajuda da maioria da Secretaria da Educação, onde a gente também faz o projeto Golfinho dentro das escolas. Então, tudo isso a gente vai tentando melhorar a cada ano pra que mais conhecimento as crianças possam ter e a gente possa estar melhorando esse projeto que faz bastante diferença na vida das crianças e também dos adultos, né? E todo dia, no começo, a gente acaba conversando com os pais pra saber como é que as crianças têm essa vivência depois do que eles aprendem. Elas estão bem empolgadas. A minha filha, ela já fez o ano passado, a minha sobrinha é a primeira vez, então a minha filha já tá passando um monte de informações pra ela, né? Eu acho que uma das primeiras coisas é as regras, né? Então, a gente sabe que vem com criança pra praia toda hora a gente tá chamando atenção, que não pode isso, não pode aquilo, e eles não dão muita bola pros pais. Aí, quando é o bombeiro, o salva-vidas, né? Alguém explicando o que é correto, fica muito mais claro e elas seguem muito mais fácil, aprendem muito mais fácil assim. Golfinho! É muito bom vir aqui pra aprender, fazer novos amigos, saber os perigos do mar, dos rios, dos lagos, cachoeiras. Então, eles, muitas vezes, estão corrigindo os pais. A gente tá na praia, aí eles vão lá e vão muito pro fundo, aí eu falo pra eles que não pode. Ah, ali tem uma bandeira vermelha, a gente não pode estar entrando, tomando banho naquele local. Ou que a bandeira tá vermelha. Então, tudo isso acaba sendo pra gente muito importante, né? De ter uma criança que já tem uma consciência, e muitas vezes o pai que, por não ter o conhecimento, a criança vai lá e acaba ensinando os pais a ter esse cuidado no meio aquático, que é onde a gente preserva pra gente tomar um banho de mangueira, como todo bombeiro faz na sua formatura. E a gente espera que seja sucesso e eles levem esse conhecimento pro resto da vida deles. Eu sou um golfinho do bombeiro militar, com muito orgulho. Agora eu sou um golfinho do bombeiro militar. Que delícia, hein? Esse banho de mangueira também, né? Dá até vontade, parece férias, né? Sim. Acaba sendo um pouco nas férias ali, porque é esse período mesmo que as crianças estão ali, né? Curtindo aí o nosso verão aqui. E o banho, ele é tradicional, né? Como ele disse ali, toda vez que a gente tem uma formatura no bombeiro, a gente toma um banho. E não podia deixar as crianças também de terem esse tradicional banho aí quando elas se formam no Projeto Golfinho. E a gente viu ali a mãe, né? Falando da importância do filho aprender e do que ele aprende ou ele leva pra casa, acaba trocando com os amigos, os familiares e essa informação se espalha, né? Isso. A criança hoje, né? Ela é o nosso principal canal, né? De levar essas informações justamente por isso. Porque ela chega em casa, ela quer contar pro pai, pra mãe, pro irmão, pro vizinho, pro coleguinha do colégio, o que ela fez naquele verão, o que ela aprendeu, né? E ela cobra, né? E ela cobra. Então, se ela ver a mãe fazendo alguma coisa, entrando lá, não é nesse local, não pode entrar, né? Tem a bandeira ali que significa tal coisa. Então, é muito legal. E a gente também gosta de que os pais também estejam sempre próximos ali, participando, pra eles também levarem essa informação com eles também, né? Que acaba... Que daí toda a família já aprende. E a gente percebe isso, né? Sargento, no litoral aqui que a gente é, aqui de Florianópolis, as bandeiras na praia, né? Nem todo mundo ainda, adultos, né? Entendem o que são essas bandeiras. Então, começa por aí também, né? Esse ensinar pras crianças. Eles chegam... Às vezes eles acham que é só uma bandeira assim, ah, pra dizer que o bombeiro tá ali, né? Mas, na verdade, não, né? Cada bandeira, como foi comentado, tem a bandeira do posto, que tá falando sobre toda a condição daquela praia, e tem aquela específica, né? Aquela triangular que fica lá na beira da praia, dizendo que aqui é um local perigoso. Então, às vezes eles estão lá, mas por que eles estão apitando pra mim? Por que o guarda-vidas tá apitando? Não tá entendendo nada, né? Então, a gente vai lá e faz essa prevenção. E a criança agora já tá sabendo o que é aquilo ali, que não pode entrar ali. Se acontecer de ela acabar entrando naquele local, porque o mar vai deslocando a gente dentro do ambiente ali, como que ela deve proceder, manter a calma, chamar por ajuda, sair pela horizontal, que a gente explica ali. Então, todos esses cuidados são passados pras crianças. A gente vê essa ação acontecendo mais agora no litoral, na parte do verão. Ela faz parte da Operação Veraneio do Corpo de Bombeiro Militar? Isso, né? A Operação Veraneio do Bombeiro aqui de Santa Catarina é com certeza a maior operação que a gente tem, porque o nosso estado é um estado turístico, né? E no verão a gente recebe, sim, muitos turistas, né? Então, a gente tem essa Operação Veraneio muito forte e o Projeto Golfinho também. Só que, de alguns anos pra cá, como o índice de afogamentos, como a gente tem os guarda-vidas na praia, então a gente consegue evitar o afogamento. Só que nós temos locais nas regiões não litorâneas, que seria mais no interior do nosso estado, como piscinas, cachoeiras, rios, que não tem a presença do guarda-vidas ali. Então, 75% dos afogamentos hoje, de acordo com os dados da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salva Aumento Aquático, acontece nessa região de água doce. Então, a gente acabou levando esse programa, né, também pro interior do estado, onde também ele acontece, às vezes, não só no verão, que a gente pode estar já lá no colégio, antes das crianças saírem de férias, já estar levando essa informação pra eles, porque a gente não vai conseguir juntar eles, né, na praia lá, porque lá não vai ter a praia, então vai ser cada um tomando banho, às vezes, na sua piscina, na casa do amiguinho que tem uma cachoeira atrás, então a gente já lá, a gente já começa a trabalhar antes da operação no veraneio, né, na pré-temporada que a gente fala ali, pra já educar eles antes deles. E como que é esse deslocamento pro interior, essa interação com as crianças, que também precisam desse conhecimento, né? Sim, é, então a gente fez todo o primeiro, né, foi em 2017 a primeira experiência que eu levei o programa pra lá, pra saber se vai dar certo, será que vai funcionar, né, e viu-se essa necessidade, assim, então muito grande, então nós fomos lá, na verdade, capacitar os instrutores de lá, né, então os bombeiros militares que já atuam, que também tem uma experiência muito maior, porque justamente por estarem vivendo lá, não, aqui no Rio acontece isso, na Cachoeira pode acontecer mais aquilo, então a gente teve essa troca, então a gente leva, né, toda essa capacitação pra lá e o projeto hoje tá acontecendo aí praticamente 100% aí de todos os municípios que tem, né, nossa organização Bombeiro Militar e tá sendo um sucesso. Com certeza, a gente pode ver ali nas imagens que a gente assistiu e quem tem a oportunidade de ver na praia também se encanta, né? Sim, né, só chega aí numa praia, procura, pergunta com guarda-vidas ou segue a gente, a gente tem o nosso Instagram, né, falar aqui é cbmsc.golfinho, segue a nossa rede social do programa Golfinho lá, lá tem todas as praias, as datas, onde que isso tá acontecendo e também algumas dicas já, né, pra, já, a criança já chega às vezes sabendo alguma coisa, como o nosso lema, por exemplo, que é água no umbigo, sinal de perigo. Falei no começo do programa. É isso mesmo, é o nosso lema. Sargento, e também promove a cidadania e também essa questão do meio ambiente, porque vocês fazem todo, né, trazem isso pra criança também, essa questão de cuidar do meio ambiente. O programa, sim, ele tenta abordar tudo que tem a ver com aquele meio ali que a gente tá fazendo o projeto, né, então a gente fala toda essa questão, um pouco deles conhecerem o local que eles estão, né, no caso da praia ali, um pouco do serviço do guarda-vidas, que, né, até deixando claro aqui que antigamente nós falávamos salva-vidas, né, e salva-vidas por quê? Porque a gente ficava naquela de esperar a pessoa talvez precisar do socorro pra ir lá salvar, e hoje não, hoje o nosso serviço é prevenção. Então, por isso que às vezes, pô, o guarda-vidas tá toda hora lá na praia pitando, né, pega nada dele, vai pra cá, vai pra lá, então é o nosso serviço hoje, então a gente passa pra eles. E a outra parte que a gente trabalha muito é a questão do meio ambiente. Então a gente fala de toda aquela questão ali, na praia, por exemplo, né, da restinga, dos cuidados que a gente tem que ter com lixo, a gente faz atividades de coleta de lixo na praia, de micro lixo, então de conscientização da gente estar cuidando, né, a gente tá indo ali pra usufruir daquele local, então da gente, né, levar o nosso lixinho pra casa, botar de volta ali na leixeira, então isso é bem importante também, né, no nosso programa também tem esse objetivo. Trazendo essa conscientização de meio ambiente de um lugar tão lindo que a gente vive, infelizmente a gente ainda vê muito lixo na praia, né, então trazer essa responsabilidade também pra criança de mostrar o que é legal, o que não é legal, então vai além mesmo do... Vai, vai, só da prevenção, da prevenção, né, do afogamento, né, tem bastante, e como tu falou ali, né, a questão da cidadania, na verdade também tem a questão de trabalhar em equipe, como a gente também é uma organização militar, então a gente acaba colocando eles em forma, faz a ordem unida, né, cobrir, firme, descansar, corridinha na praia, aí algumas brincadeiras, ok, se alguém chegar atrasado ali ou entrar no local que a gente tem uma sala, tipo uma sala de aula, né, que a gente fala, e aí não entrou pela portinha, por exemplo, assim, tem que pagar apoio, daí todo mundo vai pagar apoio, então tem essa questão também, né, que trabalha um pouco disso também, da união da equipe, da disciplina, né, de o estutor tá falando, vocês agora têm que ficar ali, então isso é bem interessante também, né, do projeto. Eu até li numa matéria que eu vi que aqui na região de Palhoça, teve uma procura muito grande, foi recorde de participantes, e que a comunidade também super se envolveu, ofereceu o lanche, participou, então a gente vê do tamanho, como a comunidade gosta de receber vocês, né. No final, assim, no último dia ali, a gente faz, né, no final do projeto, tem a questão da formatura, eles recebem um diploma, né, que aí chega em casa, já bota no mural, lá no quarto, fiz o projeto golfinho, e aí os pais se envolvem, e a gente combina sempre aquele lanche coletivo, né, então de cada um trazer alguma coisa, e tem saído coisas, assim, ó, a gente tem recebido, né, nos grupos que a gente tem em contato com todos os instrutores, muitas fotos, deles fazerem bolo, com desenhos de golfinho, teve docinho que cada, tinha o nome de cada criança com a foto do projeto, assim, é muito legal, então, assim, a gente realmente vê os pais, as mães participando, a família toda, assim, é muito legal. Você acredita que isso que dá é esse gás todo pra vocês continuarem com o projeto? Até me emocionei, porque a gente fez agora uma turminha agora, e é muito lindo, assim, de ver mesmo, a participação de todos, e com certeza, né, hoje, hoje, exatamente hoje, faz 18 anos que eu entrei na corporação, né, e antes disso eu fui bombeira comunitária, fui guarda-vida civil, então, já tô 22 anos, né, mais da metade da minha vida vivendo isso, e tava de férias e tava fazendo projeto, né, a gente não cansa, a gente ama porque é muito gratificante, é o carinho, o retorno que a gente recebe, principalmente o foco principal, né, que é tá evitando afogamento, é gratificante. Te agradeço, em nome de todo o Estado catarinense, muito obrigada, e que esse projeto aí tenha cada vez mais golfinhos espalhados por Santa Catarina. Com certeza, muito. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Caso de emergência, liga o 93. Água no umbigo, sinal de perigo. Água no umbigo, sinal de perigo. Entra aqui no site também que a gente vai deixar, que é o site do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina, lá tem todas as informações sobre o projeto golfinhos e também outras dicas de segurança. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. e em todos eles a gente se vê no Youtubeendedego militares 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 militares. Obrigado.